Oi gente linda, que me segue, que está do outro lado, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo do Divando na 25, desse especial de Natal, que foi uma sugestão da Rosana de nós fazermos uma semana toda de vídeo, tá? Só com conteúdos, a 25 de Março. E o tema de hoje, como vocês já puderam ver aqui embaixo no título do vídeo, é Favoritos de Olhos da 25. Gente, eu reuni aqui, confesso que bastante coisinha e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Esses produtos a gente não foi lá e acabou de comprar para gravar o vídeo, tá gente? Esses produtos são os produtos que a gente já vem comprando há bastante tempo, que a gente já testou bastante. E agora a gente reuniu os produtos para fazer esses vídeos dessa semana toda, para dar as dicas para vocês, tá bom? Então, vamos lá conferir. Gente, eu vou começar por pincéis e eu vou mostrar para vocês dois pincéis que são língua de gato e um pincel chanfrado. E eles são da Macrylan. Eles são os meus favoritos, gente, porque o chanfrado eu uso para corrigir a sobrancelha. E esses dois língua de gato eu uso para aplicar sombra aqui no canto externo. E aí depois eu venho com outros pincéis que eu já vou mostrar para vocês, para poder esfumar. Então, esses são os meus pincéis favoritos para poder fazer o esfumado. Esses dois são da Macrylan e esse daqui é da Playboy. Mas eu uso muito os três, tipo assim, na mesma maquiagem, porque eu gosto muito de pincel para esfumar. Continuando nessa vibe de pincéis, eu vou mostrar para vocês esses pincéis esponjinha. E quase sempre que eu vou lá na 25, eu trago um kitzinho de pincel esponjinha. E eu já falei isso também em outros vídeos. Esses pincéis, para mim, são praticamente descartáveis. Então, eu preciso muito ter bastante, porque eu uso bastante eles para fazer a aplicação da sombra na própria móvel. Então, eu uso muito. Então, esses pincéis também, para mim, são super favoritos, porque são pincéis que eu uso de verdade. Então, gente, agora eu vou para um corretivo, tá? E aí, esse daqui é o corretivo da Vult. Esse meu é na cor 02. Aí, você vai falar assim, é, favoritos para olhos, o que você quer com o corretivo, o que você quer. Gente, eu não aplico corretivo no meu rosto. Eu só uso esse corretivo aqui somente para fazer a pálpebra. Só isso. Eu aplico na pálpebra, espalho dando batidinhas para, então, vir com a sombra. Depois que eu comecei a fazer isso, eu senti uma enorme diferença nas minhas maquiagens. E, principalmente, na duração delas, sabe? Na pigmentação, em tudo. Gente, agora, de cílios postiços, eu vou mostrar para vocês esses daqui da Miss Friend. Ele vem em dois pares e eu achei eles maravilhosos, maravilhosos. Tanto que, quando eu vou lá na 25, eu compro mais, porque eu gostei muito, muito mesmo, porque eu sou mesmo exagerada. Então, eu gostei desse estilo aqui. Então, gente, de cola para cílios, a minha favorita é essa daqui da Macrylan. Ela é maravilhosa. Essa daqui é aquela transparente, sabe? Que, quando seca, não fica mostrando nada. Na realidade, eu até prefiro a preta, mas, quando eu fui comprar, não tinha a preta. Então, eu comprei essa daqui, mas, a ordem dos fatores, não altera o produto, né? Eu gostei muito também. De pigmento, eu vou mostrar para vocês esse daqui da Playboy. Esse daqui é a cor 02. E ele é muito lindo, olha só. Também assim, nessa vibe de brilho, eu vou mostrar para vocês esse glitter da Ricoste. Esse glitter é na cor neon. Olha o brilho disso. E continuando, assim, com sombras e pigmentos e tudo mais, eu vou mostrar para vocês essa paleta aqui. E eu vou perceber que ela é a minha favorita, né? Porque o negócio está até sem nome, já está aparecendo o fundinho. Essa daqui, gente, é a minha paleta Mega Nude da Louis Ansi. Eu faço bastante fundo com ela, do esfumado, para poder vir com outras cores. Então, sério, eu não consigo descrever o meu amor. E também de paleta, eu vou mostrar para vocês essa daqui. Ela é da Ruby Rose. Eu tenho essa paleta, gente, faz bastante tempo. E eu trouxe ela para esse vídeo porque eu realmente uso. Olha só. São sombras cintilantes. Ó, vocês conseguem perceber que eu uso mesmo. Eu gosto bastante dessa paleta porque ela tem bastante cores. Então, eu consigo fazer, assim, várias coisas super legais na maquiagem. Então, eu gosto muito dessa paleta. Que é a número 1. Vem sem cores nessa paleta. Então, gente, agora de lápis de olho. Eu vou mostrar para vocês esse daqui da Louis Ansi. Ele tem um lado marronzinho, o restante é preto. Eu gosto bastante desses lápis porque eles são muito pigmentados. E eu vou falar para vocês também desses outros lápis da Louis Ansi também. E eles são coloridos. Essas duas últimas cores aqui, a rosa e a roxa, ela parece que não é tão pigmentada. Mas, na verdade, ela é sim. É porque essas duas cores são cintilantes. Então, elas são um pouco mais apagadas do que um lápis normal. Eu vou falar também para vocês desse lápis. Que é o The Color Black da Bella Femme. Maravilhoso, né, gente? E ainda aqui, ó. Vem um pincelzinho para a gente esfumar. Eu achei muito legal esse lápis. Eu gosto bastante também. Porque ele é bem pretinho. E ele ainda vem com pincel para esfumar. Então, também virou o meu favorito. Agora eu vou para o delineador. E de delineador eu trouxe esse daqui, que é o Extreme da Vivai. Olha. Ele é bem pretinho. Infelizmente, esse é o único delineador que eu estou trazendo para esse vídeo. Porque esse daqui, gente, é o único que eu uso. Não tem outro. Eu compro outros para testar. Ainda estou testando. Mas de favorito é só esse daqui. E agora, para finalizar, eu vou para as máscaras de cílios. E eu vou começar por uma muito querida minha. Que é a máscara de cílios da Vult. Essa máscara de cílios, que é a Bombastic. A minha, inclusive, já está acabando. Então, eu tenho que ir lá na 25 comprar outra. Porque lá na 25, os produtos da Vult são um pouco mais baratos. Então, eu prefiro comprar lá. Essa máscara de cílios é aquela máscara que você passa, assim, de primeira. Mas de primeira mesmo. De primeira, já te dá um cílios maravilhoso. Tipo assim, um cílios como se você tivesse colocado cílios puxiço. Eu já usei várias vezes, umas duas, três camadas dessa máscara. E as pessoas perguntavam se eu estava de cílios puxiço. Aí eu tipo, ah, não. É só a máscara. E aí eu fiquei bem contente. Então, virou também a minha favorita. Mas eu também trouxe três versões baratinhas de máscara de cílios. Caso você prefira investir num produto um pouquinho mais barato. Que são essas três máscaras de cílios da Shine's. A amarela promete realçar os cílios. A vermelha promete maxi definição. E a azul promete aplicação perfeita. Ó, vocês podem perceber aqui na pontinha que são cerdas mesmo do próprio aplicador, tá? Não é excesso de produto. São cerdas do aplicador. Então, eu achei bem interessante esse aplicador. Eu gostei dessas três máscaras de cílios. Já estou usando, inclusive, nesse vídeo que eu estou. Eu estou com essas duas máscaras de cílios. Que eu passei primeiro a amarela, depois a vermelha. E eu estou apaixonada, realmente, pelo resultado dessas três máscaras de cílios. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Eu vou colocar aqui embaixo o link das participantes dessa semana de vídeo. Então, não deixe de conferir os vídeos das meninas. Porque, com certeza, vai ter outras dicas muito legais. De produtos bem baratinhos e produtos bons. Que é aquilo que a gente tem procurado ultimamente, não é verdade? Então, eu fico por aqui. Amanhã temos mais um vídeo desse projeto maravilhoso. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Até amanhã. E um grande beijo no cora de vocês. Tchau.